o mega drive o passado é agora está começando a hashtag 16 a história dos meus jogos eita cuzão vem em mim pra gente bom galerinha está começando a hashtag 16 a história dos meus jogos nesse quadro a borda aqui é como foi que eu consegui cada jogo qual a história por trás dele e emoções fortes podemos sentir né e hoje o jogo que iremos falar é altred best né o porque esse jogo cara é um jogo sensacional que eu odeio ele com todas as minhas forças né então vamos lá explicar é um pouquinho da origem desse jogo na minha vida e caras o gameplay do controle do cacetinho vermelho tá incrível mano então hashtag põe no comentário cacetinho vermelho e é altred bis essa versão minha ela tá incompleta né nem tudo é luxo né é um cartuchinho simples japonês né e na verdade nem foi esse que participou da minha da minha infância né primeiramente mandar um salve para o jackson e pukel que eles não tenho certeza que eles não estão assistindo esse canal e inclusive jackson tem quatro facebook até hoje não consegui falar com ele e na época né e também o rodrigo também o salve o rodrigo que né é eles me emprestaram esse cartucho da altred bis cara e tipo assim eu odiava eu não gostava da altred bis e altred bis é como que eu posso dizer é um jogo foda é um jogo que foi um dos primeiros para mega drive tinha uma proposta muito boa só que eu odiava altred bis eu não gostava eu achava ruim o jogo e tipo assim de tão ruim que era o jogo eu salvei o jogo de todas as maneiras possíveis salvei no waze no fácil no normal no hard é inclusive fica uma curiosidade aqui também que eu vou falar para vocês que dá para você fazer um código com o sonic perdão que dá para fazer um código cartucho de golden axe 1 né é que você tira você liga o golden axe 1 tira retira o cartucho é coloca altred bis dá reset só que eu acho que tem que fazer um códigozinho antes e aí você habilita a seleção de fases da altred bis o jogo sonic 2 e sonic 3 dá para fazer esse mesmo esquema para você sair começar com o sonic 3 de ouro você faz no cartucho do sonic 2 tira o cartucho do sonic 2 coloca o sonic 3 aperta reset e aí começa com o sonic é de ouro em sonic 3 sem precisar fazer aquele código é dois para cima dois para baixo quatro para cima na altred bis também tem essas manhas né e tem a do código que você começa a cada fase você começa com o bicho cabeça que você quer então o jogo ele é muito bom por que eu odiava esse jogo cara eu não gostava do jogo eu achava o jogo muito lento eu achava o jogo um pouco sem vida um jogo assim que não me dava prazer de jogar ele e acabou que eu acabei odiando ele e detalhe naquela época era escasso né é não só escasso só dar um recadinho baixo para vocês bom galerinha já no próximo vídeo do colecionador eu vou tá abrindo o controle imaginer propede contra o do mega drive que é o primeiro controle com telinha lcd programável tá em perdido ó esse mês já sai pode ficar tranquilo aí põe no comentário e aí naquela época eu só tinha esse jogo para jogar aí cara e eu peguei com o kel eu peguei com o jackson esse jogo e eu troquei o cartucho na verdade eu já tinha cartucho eu troquei por dois cartuchos por eles aí depois eu peguei de volta no rolo e aí você que esse cartucho aqui foi meu foi do kel foi do jackson foi do rodrigo foi do elton foi de uma parte de gente e aí o cartucho acabou que voltou para mim a mão de novo essa versão aqui eu nem lembro né na verdade tô falando de um outro né esse aqui eu nem lembro como foi que ele chegou mas o que participou da minha infância mesmo eu tô gripado bom e participou da minha infância mesmo né foi tá no mundo aí né e acabou que eu não gostava desse jogo mas eu só tinha ele para jogar e cara como foi que eu aprendi a gostar desse jogo que dá valor é a banda mega driver ela tinha a música que é muito foda né e aí acabou que eu adorei a música eu falei porra mano a música é da hora e aí tipo falar porra mano a música dos caras muito foda e de que jogo que é da operé de biz eu não gostava eu comecei a curtir a trilha sonora até porque eu não curti a trilha sonora eu só achava que era tudo igual né mas acabou que eu aprendi a gostar do jogo por causa da trilha sonora e aí não foi mais a mesma coisa depois que eu aprendi a gostar da trilha sonora eu comecei a ver o jogo com outros olhos e aí parece que o jogo ficou mais divertido bom então essa é minha história o caralho então essa é minha história comenta aí que vocês acharam desse jogo aí e deixa no comentário alter é de bis o passado é agora o a perfeito vai ter na contenção o o o o o